Caraca, velho, eu tô me tremendo inteiro só de pensar em voltar nesse lugar aí, velho. Vocês têm certeza mesmo, cara, de voltar hoje, cara? Cara, é aquele negócio que a gente falou, velho. A gente veio até aqui e agora tem que tentar entender o porquê que agora essa p*** aí, cara. A gente achava que ele tava preso pela casa, mas não é, né? A gente gravou um vídeo agora em há pouco aqui, pessoal. Essa aqui é a estrada que leva pra casa, né? Pra casa do diabo vermelho, né? É, vai, Jota, vai levando aí, eu vou explicando pra galera. Pessoal, vou parar aqui pra falar com vocês. A gente acabou de gravar um vídeo aqui, eu tô até meio ruim ainda. Eu e o Jafim, na hora que desliguei a cana, eu fiquei sabendo que o Jafim também tava tonto. A gente flagrou o diabo vermelho, mostra até ali pra eles, Jota. Tipo, era como se fosse ali, depois da curva, a gente tava indo pro carro, e a gente flagrou ele sentado numa cadeira, sei lá no quê. Ele tava na chuva, no meio da rua, na escuridão. A gente levou um cagaço, um susto, porque é uma entidade maligna que habita esse local aqui. Lá dentro da escuridão, no meio do pasto, existia uma casa. Essa casa era usada por um morador muito antigo, né? E ele foi encontrado morto no local. E eu lembro que o corpo dele também desapareceu. Quando os caras encontraram o corpo desse homem, foram chamar o resgate, a polícia, pra retirar o corpo do local. Chegaram lá, o corpo desapareceu. Aí a casa se tornou abandonada, ninguém mais quis morar no local. E eles descobriram que esse homem mexia com rituais satânicos ali dentro. E aqui é uma rota de pescadores. Caçadores passam por aqui, até pescadores também, mas mais durante o dia, né? À noite tem muito caçador que frequenta esse local aqui. Quando escurece, ao redor da casa eles viam vultos vermelhos. E aí essa casa aqui ficou conhecida por causa dessa história da lenda do diabo vermelho. A gente veio aqui há dois anos atrás gravar pela primeira vez e a gente flagrou essa criatura, uma entidade maligna, toda de vermelho. E foi isso que nós gravamos agora há pouco aqui. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E agora a gente decidiu voltar ali porque a gente acabou descobrindo, no vídeo anterior, que essa casa não existe mais. Passaram a máquina, inclusive a máquina tá até lá, né? Sim, a máquina tá lá. Ou seja, foi recente. Foi essa semana, esse bobear que desmandaram, que desmancharam essa casa. E essa coisa tá solta pela rua agora. Ele tá aparecendo aqui na rua. Ele nunca apareceu em dois anos, se a gente grava aqui, ele nunca apareceu aqui. Então a gente vai entrar lá e a gente vai tentar fazer um Spirit Box dentro do carro, tentar uma comunicação com essa coisa, fechou? Né, Jota? Assustador que a gente gravou, bicho. Passei mal mesmo, cara. Teve que tomar uma água ali pra melhorar, cara. Esse vídeo de hoje foi um dos mais terrores que a gente passou aqui, cara. Cara, foi o mais perigoso, na verdade. Não, aqui, com certeza. A gente nunca chegou tão perto assim. Eu não esperava encontrar ele na rua, e eu não esperava que a casa tivesse desmanchada, porque eu nunca ia vir aqui gravar esse local, sabendo que a casa tinha sido desmanchada, entendeu? Tem que ver se ele tá bravo com a mentira, por causa disso, né? Sim, ele pode ser. Tem divulgado ali a casa, divulgado a lenda. É, rapaziada tá falando, até o Jefinho falou que essa entidade, esse diabo vermelho, ele pode achar que desmancharam a casa por causa dos nossos vídeos, né? Porque pra mim, o que aconteceu hoje é uma coisa que nunca aconteceu. Ele perseguiu a gente, ele não simplesmente apareceu. Ele perseguiu a gente, ele perseguiu nas duas oportunidades, ele perseguiu. Perseguiu quando ele apareceu sentado na rua, e quando a gente chegou lá perto de onde tava a casa, ele perseguiu a gente, ainda bem que a gente percebeu na câmera de ré. É verdade. Então ele nunca havia perseguido a gente. Ele já tinha se manifestado e tudo mais, mas dessa vez ele veio pra cima da gente. Eu espero que essa coisa não fique seguindo a gente, hein? É, agora, é. E esse aqui é o medo também, né, cara? Então, mais um motivo pra gente tá aqui, tá voltando, pra tentar, sei lá, ver o que que a gente consegue fazer, cara, pra não amarrar essa coisa na gente aí, velho. É verdade. Pessoal, se inscreve no canal do Jota e do Jefinho, o link sempre aí na descrição, você tem um canal de terror bem bacana. Beleza? Vamos jogar força lá, galera. Jota, tu vai na câmera aí pra mim de novo? Pra deixar. Cara, pessoal, isso aqui é no meio do nada, não tem morador aqui. Tinha só essa casa no meio do nada. No meio do nada. Cara, tem uma sua câmera aqui, velho. É mesmo? Uhum. Deixa eu ver, pegar. Foi, velho. Caraca, velho. Vamos ver se a gente acha onde era aquele ponto, né, que ele acabou aparecendo. Tô com medo. Eu tenho certeza que ele vai aparecer na rua de novo. Ele vai aparecer, ele tá esperando nós voltar, cara. Cara, ele atacou a gente, velho. Então, porra. Ele veio, cara, ele chegou muito perto do carro, tu viu? Cara, ele quase chegou, cara, na câmera de rei ali, velho. Ele quase chegou, cara. Se tu não sai louco, já era. Já era. Pô, eu vou te falar bem, eu tô todinho arrepiado, velho. Eu tô todinho arrepiado só de pensar que nós vamos voltar nesse lugar agora. Cara, eu não tô nem acreditando, na verdade, por favor. Eu tô tentando assimilar o que a gente vai fazer lá. A gente ficou bem arrasado, assim, de ter desmanchado essa lenda, sabe? Porque era uma das principais lendas do canal. Cara, por mais que seja assustador, a gente acaba sempre fazendo um vídeo massa aqui pra vocês, sabe? A gente sabe que vocês gostam de vídeos de terror pancada e, cara, a gente passa por cima do nosso medo pra trazer esse tipo de conteúdo aí pra vocês. Então, ó aqui, Jota, mostra essa cruzilhada aqui. Aqui tem uma estrada pra esquerda. Não quer um pouco pra lá pra ver, cara. Ah, Jota, eu acho que não, cara. Meio arriscado, né? Vai que não volta mais. Acho que não, acho que hoje não é o momento certo, cara. Cara, eu não conheço, cara, vai o que tem ali, cara, vai que tem alguma cilada ali, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado porque é buraco pros dois lados. A estrada tá bem escorregadinha, não para mais de chover. E ainda mais a gente saber que esse diabo vermelho tá aí, cara. Cara, ele tá na estrada agora, Jota. Simplesmente na estrada, cara. Cara, o pessoal nem vem caçar mais aqui, velho. Verdade, o pessoal vai se surpreender com ele, cara. É, não vem mais caçar. É, porque antes ele ficava só pela casa, agora ele solto por aí, vai saber, cara. Eu não sei se depois dessa lenda, que essa lenda se espalhou aqui, se esses caras tão vindo caçar aqui ainda. É, verdade. Não sei, Jota. Porque os caras começaram a falar, ó, aquela casa lá tem vultos vermelhos, vultos vermelhos e tal. E aí começaram a chamar diabo vermelho, né? É. Mas entrar à noite, assim, com lanterna, filmar isso, ó, nós que fizemos aqui, cara. São 20 meses que é. Que louco, né? Doido, doido. Já passamos do ponto, né, que ele apareceu. Passamos, já, passamos. Cara, o problema é que a gente não conseguiu nem chegar ali perto de onde era a casa, só um K2 pra ver se existe. Bom, ele cair, né? Mas pra ver se tem energia concentrada no local ali. É até bom a gente parar de falar e prestar atenção. É verdade. Cara, eu tô aqui, eu tô em choque, velho. Não sei nem o que eu vou falar aqui, cara. Não sei nem o que eu vou falar, velho. Pessoal, aqui pra vocês terem noção. A gente tinha que chegar perto, cara. A gente, pelo menos, ir lá, faz... Vai ali, chama, ele joga a luz pra casa, velho. Energia concentrada ali. Cara, ele tava nessa reta aqui, ó. Ele apareceu aqui, ó. Cara, ele surgiu do meio da escuridão. Vocês viram, cara? Cara, e não tem... Lembra que tinha uma estrada pra lá? Acho que não tem mais, né? Cara, só ficou aquela parte da casa. Eles terem que chegar lá, velho. Terem que chegar lá. Era aqui, né? A parte da casa. Ah, ali o poste lá, cara. Olha aí, olha só, pessoal. Olha o que sobrou da casa do diabo vermelho. O entulho tá ali, ó. Toda a parte de entulho. Ah, zaca. Onde, onde? Cara, será que nós somos lá? Pô, não é bom nós fazer esses spirit box aqui, velho? É não? Olha isso. É passarinho, ó. Passarinho, velho. Poxa, deixar o carro já virado de frente, cara. Como é que o nome desse bicho é o quê? Não sei. Poxa, vou deixar o carro já virado de frente, eu acho, cara. Cara, estranho, fica só aquela parte do banheiro ali, né? Acho que aqui tá bom, né, rapazada? Acho que aqui já dá pra fazer spirit box, né? Cara, sim. Não, acho que vou mais pra frente, cara. Não tem por que ficar aqui nesse atoleiro, cara. Será, velho? Vou ficar mais aqui, ó. Na entrada, ela se der ruim, cara. Cara, velho, o spirit box pega longe, né? Aqui, ó. Olha só, cara, que local. A gente vai ligar o spirit box aqui, a gente vai tentar fazer contato com essa coisa. Eu acho que vou deixar o carro ligado, né? Cara, com certeza. Não pode desligar. Pode deixar o carro ligado, a gente vai preparar aqui o spirit box, vamos até se comunicar com essa coisa aí. Pessoal, a gente tá aqui, ó. Paramos, ligamos o spirit box. Está na mão do Jota aí, que vai começar. Quem quer começar? Quer começar? Tu já vem. Não, cara, tem que ser aí já, velho. Tu tem que pegar e já perguntar. Perguntar se ele tá aqui, né? Fala pra mim, eu gostaria de saber... Olha, não tem coisa que a gente passou, cara. Eu gostaria de saber se tem alguma presença aqui nesse local agora, nesse momento. A gente acabou de ver a entidade de abo vermelho aqui nessa estrada, agora há pouco, tá ligado? Sim, sim. Existe alguma coisa aqui nesse local agora? Cara, eu tô falando as paradas, mas eu tô me cagando tudo, velho. Calma, velho. Olha que deu esse barulho aí. Pessoal, me deu o volume, cara. Você está aqui, diabo vermelho? Sim ou não? Diabo vermelho, você está aqui? Eu sou um demônio. Eu sou um demônio. Eu sou um demônio, ele falou depois, no final. Olha, a gente veio aqui pra te dar um recado. Pode falar. A gente quer deixar muito claro pra você que não fomos nós que mandamos desmanchar a sua casa. Tá? Sua casa foi alguém, desmanchou. A gente não sabe o motivo ainda. É, você perseguiu a gente. Por quê? Não foi culpa nossa, entendeu? Qual foi o motivo de ter perseguido a gente? Como é que é? Cara, eu não consegui entender. Jota, deixa mais assim pra mim também, que eu não consigo entender daqui, cara. Mas eu, eu, eu... Caraca, você está furioso porque desmancharam a sua casa? Hein? De qualquer maneira. De qualquer maneira. De qualquer maneira, alguma coisa assim. Quem foram as pessoas que... Quem foram as pessoas que desmancharam a sua casa? É um rapaz que vem aí, alguma coisa assim. Mas você tem que saber que não foi a gente. Foi ameaçado. E, tipo assim, por que que você fica sentado na rua agora ali? Por que que você está na rua? Por que que você não foi embora do local? Por que que você está aqui nesse local ainda? Mesmo que a casa não existe mais. Isso é o... Eu não quero deixar. Isso é o principal, ele falou, eu acho, alguma coisa assim. Cara, que bagulho bizarro, eu fiquei nesse lugar aqui, cara. Que bagulho bizarro. O que que vai fazer outra pergunta aí? O que que está prendendo você se a casa já não existe mais? Você conhece as pessoas que... O quê? Olha só. A gente só quer deixar claro que não foi a gente. A gente só quer deixar claro que não foi a gente. Você consegue entender isso? Cara, é que geralmente quando é demônio, assim, cara, a gente não consegue. É uma comunicação horrível. Pode ver. É diferente de ser um espírito. Outro tipo de língua, né, cara? Eu só estou preocupado que você possa, talvez, acompanhar a gente até em casa. Ô, caramba! Oi, meu Deus. Eu acho que é pior que isso que eu vou fazer. Cara, tem alguém violando. Tem alguém violando, tem alguém violando. Olha lá, velho. É ele, velho. É ele, é ele. Olha só, velho. Sai da ré, da ré. Vai, vai, vai. Da ré, da ré, da ré. Da ré, velho. Da ré, da ré. Da ré. Ah! Ele está ali. Ele está ali. Passa, 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 vai. Vai, vai, vai. Meu Deus, cara. Vai, vai, vai. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. valenço acelera, que isso tudo bem? vai vamos eu tenho que ir devagar aqui sai, sai desse local não tem conversa não ja foi faz tempo Eu desliguei a caixa aqui já, velho. Vou até desligar aqui já. Caralho! Dá pra acelerar aqui, velho. Não dá, filho. Só acelerar, velho. Acelera, vai, cara. Vai, vai, vai. Caralho, velho. Cara, não dá pra aliviar ainda, cara. Não dá pra aliviar ainda. Vai, 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 pô. Meu Deus do céu, cara. De novo, velho. Pô, cara, agora, pelo amor de Deus, eu ainda vou mais me convencer de montar aqui. Chega, 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 chega. Não, não, não. Não mais, cara. Não, não, não. Não mais, cara. Não, não, não. Não consegui nem falar mais, cara. Eu não ia estar tendo choque, velho. Para de filmar, Jota. Para de filmar, cara. Chega, chega. Estou chegando já na porteira, velho. ... ... Legenda Adriana Zanotto